Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão. Considere as seguintes afirmações a respeito de matrizes A de ordem n por n inversíveis tais que os seus elementos e os de sua inversa sejam todos números inteiros. Primeira afirmação diz que o módulo do determinante de A é igual a 1. A segunda afirmação diz que a transposta da matriz A é igual a sua inversa. A terceira afirmação diz que A adicionada à sua inversa é uma matriz diagonal. É ou são sempre verdadeira ou verdadeiras, aí você tem os itens. Muito bem amigos, vamos partir agora para a resolução. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações se você quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo. Vamos lá, vamos começar analisando a primeira afirmação. Ela diz que o módulo do determinante de A é igual a 1. Sabemos que A é uma matriz quadrada de ordem n inversível tal que seus elementos e os elementos de sua inversa são todos números inteiros, ok? Bom, se A é uma matriz inversível, isso significa que existe a inversa de A que vamos indicar aqui por A elevado a menos 1. Quando a gente multiplica A pela inversa de A, o que a gente obtém? A gente obtém a matriz identidade daquela ordem, digamos, ordem n, ok? Então calculando o determinante do produto de A pela sua inversa, então calcular o determinante de A vezes A a menos 1 é o mesmo que calcular o determinante da matriz identidade de ordem n. Agora, nós sabemos que o determinante da matriz identidade de ordem n vai ser 1. O determinante da matriz identidade é sempre igual a 1. Aqui, pelo teorema de Binet, podemos separar e escrever que o determinante de A vezes o determinante da inversa de A tem que ser igual a 1. Agora, se tanto A como a inversa de A são matrizes quadradas formadas por elementos que são números inteiros, então o determinante de cada uma dessas matrizes também é um número inteiro. Se você tem uma matriz formada apenas por números inteiros, o determinante daquela matriz também será um número inteiro. É fácil perceber isso. Então, aqui nós temos um número inteiro, que é o determinante da matriz A, e aqui nós temos um número inteiro, que é o determinante da inversa da matriz A, e esses números estão sendo multiplicados e o produto é 1. Ora, se o produto de dois números inteiros é 1, então cada um desses números inteiros ou é 1 ou é menos 1. Então, podemos afirmar com certeza que o módulo do determinante da matriz A é igual a 1. O módulo dele é igual a 1. Ele pode ser 1 ou menos 1. Se ele for 1, esse aqui é 1. Se esse aqui for menos 1, esse aqui também é menos 1. Então, o que eu posso garantir é que o módulo do determinante da matriz A é mesmo igual a 1. Portanto, a primeira afirmação é verdadeira. Ok? Então, podemos eliminar o item B. Ele diz que apenas a terceira afirmação é verdadeira. Nós já vimos que a primeira afirmação é verdadeira. Agora, vamos analisar a segunda afirmação. Ela diz que a transposta da matriz A deve ser igual à sua inversa. Vamos ver se isso de fato ocorre. Temos aqui uma matriz quadrada de ordem 2. O seu determinante vale 1, porque 2 vezes 3 é 6, 1 vezes 5 é 5 e 6 menos 5 é 1. De tal maneira, podemos dizer que a sua inversa é essa matriz aqui. Como é que a gente obtém? Já que o determinante dessa aqui é igual a 1, para obter a sua inversa, basta trocar o sinal desses elementos aqui. Então, ficamos aqui com menos 5 e menos 1. E trocar a ordem desses elementos aqui. Ficamos aqui com 3 e aqui com 2. Verifique que, de fato, essas matrizes são uma à inversa da outra. Então, vamos chamar essa matriz aqui de A. Ok. E esta matriz aqui, então, é a inversa de A. Então, temos aqui a matriz A e a sua inversa. O que seria a transposta da matriz A? A transposta da matriz A é aquela que a gente obtém fazendo com que a primeira linha da matriz A se transforme na primeira coluna da transposta. Então, aqui ficamos com 2 e 1. A segunda linha da matriz A se transforma na segunda coluna da sua transposta. Então, ficamos aqui com 5 e 3. Percebemos, neste exemplo, que a inversa da matriz A é claramente diferente da sua transposta. A transposta e a inversa, nós estamos vendo que são matrizes diferentes. Perceba que A satisfaz as condições do enunciado. Isto é, ela é uma matriz quadrada de ordem n por n. No caso, aqui o n é igual a 2. Ela é inversível. Todos os seus elementos e os elementos de sua inversa são números inteiros. Porém, a sua transposta não é igual à sua inversa. Dessa maneira, a segunda afirmação é falsa. Nós mostramos, através de um contra-exemplo, que a inversa pode ser diferente da transposta. A segunda afirmação diz que elas são iguais. Então, ela está errada. Ela é falsa. Vamos analisar agora a terceira afirmação. A terceira afirmação diz que a soma da matriz A com a sua inversa é uma matriz diagonal. Vamos analisar essa afirmação. Observe o seguinte. Seja A essa matriz aqui. Ela é quadrada de ordem n. Ela é inversível, já que seu determinante é diferente de zero. O seu determinante é 5 menos 6, que dá menos 1. Assim, a sua inversa é a seguinte matriz. Observe. Aqui nós temos a inversa da matriz A. Se você precisar, faça as contas para verificar que, de fato, esta é a inversa da matriz A. Perceba, então, que a matriz A satisfaz as condições do anunciado. Isto é, ela é quadrada de ordem n por n. No caso, a ordem é 2. Ela é inversível. Aqui está a sua inversa. E tanto a matriz A como a sua inversa são formadas por números inteiros. Então, vamos adicionar a matriz A e a sua inversa. Observe qual que é o resultado. 1 menos 5 dá menos 4 bem aqui. 1 mais 1 dá 2 bem aqui. 6 mais 6 dá 12 bem aqui. 5 mais menos 1 dá 4 bem aqui. Então, observamos que o resultado, a soma, não é uma matriz diagonal. Então, a terceira afirmação também é falsa. Dessa maneira, apenas a primeira afirmação é verdadeira. O item correto é o item A. Se este vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho